Está me dando gomichões. Olha. Ah, Sr. Schaefer, a curiosidade foi maior, não é? Venha se sentar. Eu estou bem aqui, obrigado. Bom, você não perdeu nada. Íamos chegar no ponto. Chegar no ponto. Vocês vão rir depois. Como vocês sabem, as chances de alguém ganhar alguma coisa lá embaixo ou acertar na loteria são pouquíssimas. Uma em um milhão. Uma pessoa séria nem se importa com isso. Mas hoje... vocês terão a chance de jogar um jogo... onde a chance de ganhar é de uma em seis. É um arremesso... de dado. Ah, este é o meu advogado, Sr. Grishan. Tragicamente, ele nasceu sem personalidade. O Sr. Grishan insiste que cada um de vocês... que desejar participar do nosso pequeno experimento... assine este documento... isentando o caseiro de qualquer responsabilidade... danos que se faz e todo esse plano. Então, de quem você gostou, Cláudio? A jovem de casaco preto. Parece desesperada. É, mas a mãe está com ela. Isso pode atrasar a moça. Talvez. Continuando. A 900 quilômetros daqui... fica uma pequena cidade... chamada Silver City, Novo México. A Corrida do Ouro. Muito bom, Nick. Encontraram ouro lá em 1860. Foi a segunda maior corrida do ouro na história americana. Boa, Nick. Eu acho que o Nick devia ser nosso capitão. No centro da cidade há uma estação de trem. Não tem como errar. Passando a porta da frente, há alguns armários à direita. Sr. Grishan, está com as chaves? Seis chaves idênticas. Todas elas abrem o mesmo armário. O armário é o 001. Dentro do armário tem uma bolsa vermelha. E dentro dessa bolsa vermelha tem 2 milhões de dólares. Em dinheiro. Uma pilha enorme. Notas de 50 e 100. O primeiro que chegar... fica com tudo. Ah, eu coloquei um pequeno aparelho transmissor em suas chaves para que eu possa rastreá-los. E é isso. Vamos. Você não pode fazer isso, não. Escolher as pessoas assim. Eu posso fazer o que quiser, Owen. Eu sou excêntrico. Vamos. Ei, espera aí. Então é como uma corrida? Uma corrida? Eu disse corrida. Tomara que eu ganhe. Quais são as regras? Só tem uma regra. Estão prontos? Lá vai. Não tem... nenhuma regra. Vão. Vão! Escuta, quando você diz vão, está dizendo apenas vão? Comecem, iniciem, mexam-se. Teoricamente, vocês estão correndo há cerca de 40 segundos. E até agora, o Sr. Schaefer está ganhando, porque ele está mais perto da porta.